A Beatriz segue inconformada com essa situação e nós vamos aqui continuar repercutindo. Eu quero chamar sua atenção, pois ontem antes de dormir, logo após a prova que aconteceu ali, a prova do líder que Davi conquistou a liderança em mais 100 mil reais, Beatriz revelou que pretende curtir a casa com uma nova roupa dessa vez. Ela disse que vai fazer uma roupa com saco de lixo. Ela disse, apavorada eu já estou, a gente só tem que viver. Amanhã é piscina, roupa de saco de lixo, pular, quero fazer raio-x molhada. A Lani também tem que pular, porque voltou de sete paredões, mas saber que uma atitude muda tudo é pra lascar. Mas aí é comigo. E ela questiona falando o seguinte, será que o Brasil iria me amar? Me vendo pulando com roupa de saco na piscina, disparou ali. A Beatriz, que também falou algo que está repercutindo bastante. A Beatriz disse em alto e bom som, que ela está lascada, mas a Lani, que ela tem certeza que ambas não chegarão na final. Por quê? Porque para ela, Davi fez o jogo dele em cima dela, em cima da Lani, em cima da Cuiã, que é a Isabelle. A Lani falou o seguinte, Davi é muito malandro. Ele sabe que ele é grosseiro e uma das pautas que poderia derrubar ele é a sua interação que ele tem com as mulheres. Então, por isso, o Davi fez questão de se juntar com uma mulher aqui dentro, que era a Isabelle, para se alguém chamasse ele de machista ou alguma coisa do tipo, ele tem o argumento de falar não, não sou não, eu não estou aqui jogando com uma mulher. E quando ele viu que uma mulher não era suficiente, ele veio e se juntou com a gente, disparou ali a Alani para a Beatriz. E a Beatriz ainda confirmou, dizendo que, de fato, nós somos uma idiota, porque nós deixamos o Davi jogar em cima da gente. E agora, pelo que tudo indica, o prêmio que deveria ser nosso, será? O Davi disparou ali a pia.